A EMATER, em parceria com as Secretarias Estaduais da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação e do Desenvolvimento Rural, divulgou a atualização da estimativa da safra de grãos de verão 2022-2023, durante o tradicional café da manhã para a imprensa na Expo Direto Cotrijal, em Não Me Toque. Diversas autoridades, entre secretários de Estado, dirigentes de instituições públicas e privadas e imprensa, acompanharam a apresentação feita pelo diretor técnico da EMATER, Claudinei Baldicera. A testagem do ano passado foi mais severa, foi até mais estendida. E no retrato desse ano, como eu reportei, houveram chuvas, elas foram heterogêneas, elas ocorreram de forma diferente dentro dos municípios e, de certa forma, até impactou positivamente, porque várias lavouras foram beneficiadas pelas chuvas espaças. Então, isso beneficiou e foi, se comparado à estiagem do ano passado, ela foi menos severa pelos números até que são apresentados. De acordo com os dados coletados na segunda quinzena de fevereiro, o Rio Grande do Sul deverá acolher mais de 24 milhões de toneladas com os principais grãos de verão. Isso representa uma redução de 26,91% com relação à estimativa inicial. O presidente da EMATER comentou os impactos que a estiagem pode causar nas culturas. Bom, é um momento importante, né, que se fecha um balanço para apresentar para a empresa, para dar transparência e publicidade a todos os números produzidos pela EMATER. Infelizmente, as notícias não são as melhores, temos um impacto em torno de 40% na produtividade do milho, onde nós tínhamos uma expectativa em torno de 120 sacas por hectare e hoje temos uma expectativa em torno de 74. Temos um impacto em torno de 30% na soja também, onde a expectativa seria de uma produção de 55 sacas por hectare e nós temos uma estimativa em torno de 36 sacas, né, para esse ano. Obviamente, isto é uma estimativa para o estado inteiro. Temos regiões do estado que os números são bem piores do que esse e temos regiões do estado onde tiveram algumas chuvas pontuais que os números são bem melhores, né, mas do ponto de vista de estado nós devemos ter aí um prejuízo de em torno de 30% na nossa produção de soja e em torno de 40% tanto no milho silagem quanto no milho em grão. O secretário Santini falou sobre a redução nos percentuais estimados de produção em função da estiagem. Nós estamos aí vivendo mais uma estiagem, mais um período de perda aqui no estado, em maior ou menor número, dependendo do local que se traz os dados, mas que a gente tem condições, plenas condições de mudar a partir desse programa que o governo está lançando agora. O governador Eduardo Leite tem demandado muita energia com apoio, inclusive, com transversalidade das secretarias do meio ambiente, da agricultura, do desenvolvimento rural, da defesa civil, para que a gente possa, nos próximos quatro anos, mudar essa realidade. E, certamente, com uma segurança hídrica adequada, nós teremos um aumento na produção, porque tecnologia tem de sobra. Basta passear aqui pelas estandes da Expo Direto, a gente vai ver que tem muita tecnologia a ser aplicada. Aliás, é o tema da Expo Direto desse ano, é a tecnologia, e a gente percebe que o que hoje nos atrapalha muito é a falta de água. Então, a gente vai trabalhar de forma muito intensa com a Emater, que vai ser fundamental para a elaboração dos projetos, para fazer com que esses números no ano que vem sejam infinitamente melhores do que esse. E o governo do estado prepara algumas ações de combate à estiagem. O governador, através do seu gabinete, desenvolveu o programa que é o Supera, que é um programa que foi pensado para a estiagem, mas que não é só para o período da estiagem. Dentro do Supera, a gente tem várias ações de diferentes secretarias. Então, a Secretaria de Meio Ambiente entra mais com os programas a médio e longo prazo, de revitalização de bacias que são executados pela própria Emater, de revisão dos regramentos para a reservação de água e também temos aí algumas ações de fomento para a irrigação. Então, nós entendemos que a dificuldade em licenciar pode ser um dos problemas, mas também a falta de divulgação de tudo isso que se pode fazer e como se pode fazer, e a falta de orçamento para executar isso na propriedade pode estar retardando essa ação de reservar água, que cada vez mais a gente tem visto que é crucial para os agricultores. Então, quando a gente passa por três anos seguidos de estiagem, vai ficando cada vez mais difícil, mas a sorte é que no Rio Grande do Sul a gente também tem períodos de chuva. Então, esses programas, o Supera, embora tenha sido montado para a estiagem, ele também vai trabalhar naquele período que a gente tem abundância de chuvas. Então, vai ter ações voltadas à regulação de fluxo, por exemplo. Então, nesse sentido, o nosso olhar é sobre a oscilação da oferta de água que nós temos aqui no Rio Grande do Sul e ainda bem que nós temos períodos de chuva capazes de abastecer esses reservatórios que depois vão dar tranquilidade no futuro. Obrigado.